Aí eu aprendi muito, né, cara? E o Agassi se destacava, cara. Ele era rebelde, fazia o que queria. Isso que eu ia perguntar. Ele era rebelde mesmo? Eu tive uma história com ele muito engraçada. Eu sempre tive fama de ser meio bravo na quadra de tênis. Ah, meio bravo. Antigamente tinham três quadras cobertas e onde hoje tem a quarta quadra é uma academia de musculação. Lá no Boletieri, no MBTA. No Boletieri Tênis Academy, que era na época. E acabou o drill e não queria juntar a bola. Falei, você vai juntar a bola? Não vou juntar a bola. Vai juntar a bola? Não vou juntar a bola. Vai juntar a bola? Ah, não vai juntar a bola. Então, beleza. E só tinha uma porta pra sair. Quem ficou na porta é eu, assim, né? E ele veio querer sair, não deixei ele sair. Vou me empurrar e dei uma cabeçada nele. Ele caiu duro, achando assim. Bom, passou um tempo, o cara virou Agassi. Não é bravo, não é meio bravo. Aí que acontece. 87, tem Itaparico. O primeiro torneio que ele ganhou do Luiz Mata na final. Veio ele, o irmão dele e outro cara. E é porra, Itaparico. Ele fugia ali na academia. Ele me via, ele atravessava pro outro lado, pra não encontrar comigo. Que sabia que eu ia pegar ele. E na cadeira... Eita, pô, lá em Itaparico, no Club Man, não tem onde fugir, é uma ilha, pô. Aí o irmão dele, não sei se foi o irmão dele ou outro cara, falou, Walter, vem cá, vem cá. Você pode falar quando? Ele tá morrendo em medo de você. Pô, ele não tinha onde fugir. Falei, não, cara, isso aí foi só do momento. Ficou pra lá. Aí ele veio, me abraçou e não sei o quê. Com cura a mão. Ficou pra lá. Ficou pra lá. Ficou pra lá. Ficou pra lá.